E no vídeo de hoje, galera, eu trago aqui pra vocês uma lanterna que é aquela que eu considero a melhor, a que eu mais gostei, na verdade, de uma forma geral aqui pro meu tipo de uso. E eu tô falando aqui, galera, é da Uurcus TD01. Por que que eu acho que ela é a melhor opção, a melhor escolha, se você é realmente fascinado e quer uma baita de uma lanterna? Porque aqui a gente consegue juntar em uma única peça portabilidade, uma ótima bateria e uma potência inacreditável, surreal, que a gente olha pra ela e pensa assim, pra que que eu preciso, por exemplo, de uma lanterna desse tamanhão aqui, que inclusive já fiz vídeo dela e é espetacular, mas se a gente tem tanta potência, tanta portabilidade, tanta bateria e tanta qualidade aqui na Uurcus TD01. Então quer descobrir por que que hoje eu considero essa daqui a melhor lanterna pra você levar pra sua casa? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês. E hoje vamos falar, meus amigos, dessa pequena monstra. Essa aqui é a verdade, porque aqui a gente tem certeza que tamanho não é documento, porque ela realmente vai te surpreender com a potência que ela tem. Isso daqui é um mini sabre de luz, é um mini canhão de luz e eu vou mostrar daqui a pouco na prática pra vocês. As primeiras características aqui, galera, da Uurcus TD01, começa logo aqui, como eu falei pra vocês, a superpotência aqui, que atinge aqui o pico de 2.200 lumens, pra quem conhece pouco de lanterna sabe o quanto isso daqui é realmente muito alto. E um alcance dela aqui, meus amigos, que ultrapassa um quilômetro. Ela alcança 1.039 metros na potência máxima. Então, se você quer enxergar algo a muita distância, pode ter certeza que ela vai alcançar lá. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês isso na prática. Outro ponto que as pessoas valorizam demais, obviamente, é o que? Duração de bateria. E aqui ela tem vários e vários modos. Começa que ela tem o modo econômico, o modo baixo, o modo médio, o alto e o modo turbo. Então ela vai aqui desde potência máxima até 2 horas e meia de uso ininterrupto. Ligou a lanterna, ela ficaria na potência máxima por 2 horas e meia. Até 70 horas no modo mais baixinho, o modo econômico, que só faz uma luzinha ali de fundo, até 70 horas. Mas aqui eu vou fazer de um porão aqui pra mostrar pra vocês, pra vocês terem logo o conhecimento. 70 horas no modo mais econômico. O modo baixo são 15 horas. O modo médio, que já ilumina bastante, tá galera? 9 horas. O modo alto, 4 horas, que aqui já é muito longo o alcance. Já são 533 metros de alcance. Percebam que aqui é a distância que cada modo já vai atingir, tá? Então aqui o modo alto já entrega bastante potência, 900 lumens em 533 metros. E o modo turbo, que é onde você vai ter 2200 lumens por 2 horas e meia, alcançando aqui, ó, 1039 metros. Ou seja, passa de 1 quilômetro de alcance. Além do modo strobo, o modo SOS e o modo beacon que a gente tem aqui também. Então, bem completinho. Você vai conseguir usar ela de um modo muito econômico, armazenar muita bateria pra usar por muito tempo. Ou se você precisar da potência, você pode colocar ali, que na potência máxima, ainda assim, eu acho que é muita bateria pra 2 horas e meia. Que ninguém usa, na verdade, esse tipo de lanterna na potência máxima por tanto tempo. Vamos tirar ela daqui, da embalagem, que primeiro tem essa luva. Tirando a luva, a gente abre ela aqui, pra cá, pra esse lado aqui. E aqui ela vem super bem protegida, tá galera? Produto da Urcus. Eu já trouxe várias lanternas aqui da Urcus, Sofirne, enfim, de outras marcas aqui também. E ela sempre vem muito bem, cuidadinha aqui, ó. Com uma cordinha pra você pendurar nela, pra facilitar, de repente, pendurar aí na sua roupa, levar pendurada no braço também. Uma segurança a mais da lanterna. Aqui a própria lanterna aqui. E um cabo aqui, USB tipo A pra USB tipo C, bem compridinho também, tá galera? Pra você fazer o carregamento aí da sua lanterna. E aqui vem a estrela principal do vídeo. E olhem o acabamento dessa lanterna, como é excepcional. A pegada aqui não vai escorregar de jeito nenhum. Ela é toda cheia de ranhura, de textura aqui, pra dar uma pegada muito boa. Além de que essa parte aqui de cima, como ela é maior, dificilmente não vai ter como você deixar ela escapulir, ela cair. Então isso daqui é interessante, até porque ela tem, na verdade, aqui também resistência à queda de até 1 metro. E falando em resistência também, como vocês podem ver aqui, ó. É emborrachadinho aqui a parte de carregamento. É tudo verdadeinho, tudo fechado, porque ela é IPX8. Então ela é a prova d'água. Você pode até mergulhar essa lanterna, que ela suporta, claro, respeitando ali 30 minutos, 1 metro de profundidade. Você consegue também usar ela embaixo d'água. Aqui a gente tem, ó, o botão principal, que é onde a gente vai acionar e desligar aqui a lanterna. E também vai acionar aqui o modo tático dela, porque ela tem aqui o modo tático onde você consegue personalizar e deixar, de repente, alguns modos acessíveis de forma mais rápida. E aqui a gente tem o outro botão, que é o botão também que vai dar alguns comandos aqui para a lanterna. E aqui na parte da frente, como vocês podem ver, ela é bem maior aqui na parte do foco dela, justamente porque ela tem aqui, ó, um... Aqui dá para ver, deixa eu tentar achar. Aqui é o amarelo, vocês conseguem ver o LED lá atrás, lá embaixo. E ela tem esse direcionamento aqui no centro, que é para deixar aquela parte focal, ter aquele alcance monstruoso que ela tem e ter essa potência toda. Mas essa parte ao redor todinha também ilumina, galera. Isso daqui que é legal, porque tem muita lanterna, inclusive, essas que tem menorzinha aqui, a parte do foco aqui da lente é menorzinha. Então acaba que ela não tem tanta expansão, não faz um fluid muito bom. E aqui não, aqui você tem aquela focal principal e você vai ter também o fluid aberto. Então isso daqui é bem legal. Claro que ela não tem o ajuste para aumentar e diminuir aqui a abertura dela, mas ela tem essa possibilidade, como eu falei para vocês, ela consegue sim dar uma iluminação ampla e longe. Ao mesmo tempo, você tem dois tipos de iluminações de forma automática aqui nessa lanterna. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui a parte aqui da lanterna tática, as funções que ela tem e como você tem como personalizar o funcionamento dela. Ela vem de fábrica nesse padrão aqui, ó, onde a gente vai clicar o botão aqui atrás para ligar. E ela já vai ligar aqui, ó, na intensidade mais baixinha. Esse daqui é o modo econômico, tá? Ainda assim, tem, como eu falei para vocês, tem uma potência. Chega lá atrás também. Lembrando que aqui a gente tem um ambiente iluminado, então até no modo eco, que é aquele que dura aqui 70 horas, você já vai ter uma iluminação, pelo menos no escuro total principalmente, você já vai conseguir iluminar aqui, fazer uma iluminação pelo menos decente, alguma coisinha básica. Se você quiser ir aumentando, você pega aqui o botão principal e aí você vai aumentando aqui a potência. Aumentou aqui, aperta mais um, ó. Já foi para o modo, aqui o modo baixo, modo médio, modo alto e o modo turbo, vou apertando duas vezes e aqui fica muito forte. Só para vocês terem noção, ó, vou apertar aqui, ó, vou vir para o modo baixo, tá? Vou jogar o modo baixo aqui no meu softbox. Ele está aqui iluminando no meu softbox. Vou apertar aqui para o modo baixo. Aquele lá é o modo eco, desculpa, agora o modo baixo. Agora a gente vai aqui para o modo médio. Modo alto, já deu uma boa iluminada. Agora olha o que acontece quando eu ativo o modo turbo. Olha a iluminação. Aqui só está refletindo aqui direto no meu softbox, para vocês verem a potência. Vou voltar aqui para o modo alto. Olha a diferença que deu já aqui. Duas vezes aqui, ó, modo turbo. Olha lá atrás, a potência. Mas não se preocupe não, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a potência disso daqui na prática, na distância, para vocês verem direitinho. Mas, deixa eu botar aqui no modo mais baixo. Mas, como eu vou fazer para vocês, a gente tem como mudar. Porque quando a gente ativa, ele tem essas opções. Clicando uma vez, você vai mudando a intensidade. Clicou duas vezes e você vai para o modo turbo. Agora, se você apertar e segurar aqui, vou mostrar aqui para vocês, vou apertar e segurar. Três. Pronto. Ele ativou aqui o modo turbo. Olha o que acontece. Vou desligar agora a lanterna. Quando eu ligar ela aqui, ela já vai vir no modo turbo, tá? Está aqui no modo mais forte. E se eu apertar uma vez, ele vai para o modo alto. Apertei de novo, modo turbo. Ele só fica mudando entre o modo alto e o modo turbo. Então, ele não vai ter outras opções. E também, vou desligar aqui. Se eu só, sem me pressionar, não vou apertar até o final. Eu vou só apertar e chegar na metade do caminho. Eu ativei aqui o modo turbo. Ele já fica ativado no modo turbo para você usar aqui no modo tático, lanterna tática. Se você der dois meios apertos, ou seja, um sem apertar totalmente. Vou apertar totalmente, desculpa. Aqui, uma vez, duas. Olha, ele faz o modo estrobo também. Então, isso daqui é o modo tático. Tirou o dedo, ele já automaticamente tira. Então, aquele um que você precisa de algo urgente para não precisar apertar. Só que, segurou um pouquinho, apontou ali, soltou o dedo, ele já solta. Então, você não aperta por completo. Você aperta só até a metade, ele faz isso. Então, esse daqui é o modo tático. E quando eu falei para vocês, você vai lá, quando você ligou aqui, apertou uma, vai para o modo alto e o modo turbo só funciona desse jeito. Ah, não quero mais. Quero voltar para o modo padrão, que eu falei para vocês. Você aperta e segura. Um, dois, três. Pronto. E aí, ele voltou. E agora, aqui, a cada vez que eu apertar, ele vai mudando em todas aquelas intensidades que eu falei para vocês, até a alta. Aqui, econômica, baixa, média, alta. E dois toques, ativa o turbo. E quando você está no modo tático também, vou voltar aqui, vou apertar e segurar. Apertei um, dois, três. Eu acho que foi agora. Aí, o que acontece? Desliguei. Liguei a lanterna. Se eu quiser aqui, uma vez, vai para o modo alto. Outra vez, vai para o modo turbo. Dois toques, a gente vai para o modo estrobo. Dois toques, a gente vai para o SOS. E mais dois toques, a gente vai para o modo beacon, que é aquele de sinalização. Você está à distância aí, você tem a sinalização. Apertou mais duas vezes, vai voltar para o estrobo e vai ficar repetindo esses modos. Apertou uma vez, voltou aqui para a potência máxima. Então, assim, ela é personalizável para facilitar a sua vida, fazer o meio aperto, mudar aqui as intensidades. Se você só quer ela em máxima potência, enfim, você tem como fazer vários ajustes e usar exatamente da forma que você achar mais interessante. Mas eu tenho certeza que o que vocês querem ver agora é a potência máxima dela lá no escuro. Eu vou fazer o seguinte até. Vou até pegar uma outra lanterna da própria Urcus e vou levar junto comigo para vocês verem um pouquinho a diferença de potência entre as duas e a diferença de preço entre elas. Não é assim. Eu acho que é bem pequenininha mesmo a diferença de preço para você entender como essa lanterna aqui, galera. Olha só a diferença de tamanho. Olha a diferença de tamanho. Não é essa daqui que eu vou levar comigo, não. Vou levar uma outra da Urcus. Essa daqui, eu já fiz um vídeo. Ela é incrível, espetacular. Tem uma potência absurda, mas ela é muito inconveniente. Eu falo para vocês porque eu tenho aqui há algum tempo e não é para todo mundo. Você tem uma lanterna desse tamanho, com esse peso, galera, essa daqui pesa muito. Com esse peso, não é fácil de levar e vai ser realmente uma lanterna para uso específico. Agora, nessa daqui, você chega muito perto do que a gente tem nessa monstruosidade aqui, só que com muito mais portabilidade, mais possibilidades aqui, justamente por ter essas personalizações da lanterna tática e também ser a prova d'água coisa que aquela outra ali não era. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá para fora. Vou mostrar. Daqui a pouco eu volto com vocês para trazer as minhas considerações finais a respeito dela e principalmente falar sobre onde comprar, como comprar, lembrando que ela está com estoque no Brasil, tá, gente? E vai entrar uma promoção interessante e pode ser que você consiga pegar ela ainda mais baixa. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto com vocês. E aí, galera, estamos aqui fora agora. Desculpa o barulho dos carros passando aqui na rodovia, mas aqui eu até peguei uma outra lanterna, a Urquus HD01, para vocês verem a comparação entre uma e outra. E aqui já é uma lanterna bem forte, é bem potente. Vou mostrar para vocês, ó. Vou ligar já aqui. Olha como já ilumina muito aqui o ambiente. E botando ela aqui para frente, vocês já conseguem ver aqui o facho de luz aqui, o feixe de luz dela. E eu vou mostrar também lá na árvore, para vocês verem, que na árvore lá, ela faz uma iluminação boa, mas não tem aquele alcance focal muito determinado. Agora, aqui, nessa monstrinha, a Urquus HD01, olha o que vai fazer já aqui no ambiente. Vou ligar. Olha a potência. E agora olha esse sabre de luz que a gente tem aqui fora. Compara aqui uma com a outra. Olha a diferença de potência entre uma e outra. E olha aqui na árvore agora. Aqui, a HD01. E olha como vai sobrepor a TD01 em cima da HD01. Colocando lado a lado para vocês verem bem. Até aqui mais para testar a distância. Aproximo aqui. Vou mostrar um pouquinho mais a distância. Aqui, na HD01, a gente tem aqui as árvores tentando mostrar um pouquinho aqui. Mas olha a TD01, de novo. É um canhão de luz, galera. Olha lá longe como ele vai. Aquele prédio lá longe. Vamos aqui, ó. Acompanhar. HD01 aqui já se perdeu, não vai mais. Mas olha lá, passando ali na loja, no prédio da loja. Ali é aquela paredona lá atrás. E a TD01 vai com alcance monstruoso, galera. Agora aqui, ó. Mostrar um pouquinho mais falta. Mostrar aqui a TD01 contra a HD01. A diferença é bem notória aqui. E vamos aqui, ó. A parte mais pertinho aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho mais perto. Olha aqui, ó. Vamos lá. HD... A TD01, desculpa, galera. TD01 aqui. E a HD01. Aqui a HD01, ela tem uma abertura, um foco mais aberto. Enquanto a TD01, ela é mais focal. Aqui, ó. Ela é um ponto mais. Mas ao mesmo tempo, ela tem sim um fluido ao redor do foco principal. Olha, vou tirar tudo aqui, ó. Ela tem a iluminação do foco principal, mas também ilumina ao redor. Vocês percebem que o redor também ilumina. Mas o grande diferencial dela, realmente, é o que ela faz à distância. O foco dela é praticamente um sábio de luz. E o melhor de tudo, galera, olha o tamanhinho dessa lanterna. E ainda assim, ela consegue ter toda essa potência. É um monstro, realmente. É por isso que eu falo. Na verdade, vamos voltar lá para o estúdio para dar a minha consideração final a respeito da URQS TD01. Pronto, galera. De volta com vocês para eu passar minhas considerações finais a respeito aqui da URQS TD01. Eu acho que eu já dei muito spoiler aqui. Vocês já sabem o que eu vou falar mais ou menos, pelo menos na minha consideração final, que ela é realmente recomendável 100%. Recomendo totalmente. Porque aqui a gente tem, meus amigos, muita potência. Claro que até existe, por exemplo, lanterna que tem mais potência do que ela. Mas entregar tudo o que ela entrega, no tamanho que ela tem, na portabilidade, eu acho que é muito difícil de encontrar algo semelhante. Então aqui a gente tem uma potência absurda que vai atender 99% das pessoas. Dificilmente você precisa de mais do que um quilômetro de alcance de lanterna. Não faz muito sentido para a maioria das pessoas. a gente tem uma ótima bateria. A resistência, a construção dela é um espetáculo. A construção dela é espetacular. O material aqui, todo em metal, muito bem feito, muito bem trabalhado. A lente aqui dela, o LED dela também é excelente. Enfim, você tem muita coisa boa. Além da proteção IPX8, a prova d'água, proteção contra a queda de até 1 metro. E a bateria, como eu falei para vocês aqui, pode chegar até 70 horas, claro, dependendo do que você quer. além das personalizações aqui, das configurações táticas que a lanterna tem. Então, na minha opinião, sim, é a melhor lanterna no quesito conjunto. De todas as que eu já apresentei aqui no canal, já fiz vários vídeos aqui no canal, eu acho que o melhor conjunto em lanterna é ela, porque se você tem a portabilidade com uma potência monstruosa. Então, não consigo enxergar, pelo menos, já passaram acho que umas 10 lanternas aqui no canal, nenhuma que vá conseguir ser mais completa, mais próxima aqui do que a TD-01. Só tem um detalhe aqui, galera, na verdade são dois que poderia ter que ela não tem, mas um deles não faz tanta falta e eu preciso falar outra coisa para vocês. A primeira é o ajuste de foco, que ela não tem aquele ajuste para subir e descer aqui para poder abrir um pouco mais e fechar um pouco mais o foco. A gente não tem, mas como eu falei para vocês, ela tem uma parte mais direcionada, mais focal, e ao redor ela já faz um fluido maior, então assim, ela é como se ela fosse um coringa. E a outra parte que eu já ia falar para vocês é que sim, gente, na potência máxima, potência turbo, ela esquenta, tá galera? Então se você for segurar ela muito aqui em cima, você vai sentir incômodo, é o tipo de uso que você vai fazer realmente mais aqui na ponta, você vai pegar mais aqui, porque ela passada aí uns 10 minutinhos, 7 minutinhos, ela vai estar quente realmente. Então se você estiver usando normal, você vai ter que pegar um pouco mais atrás aqui para não esquentar a mão, não ficar incômodo. Às vezes as pessoas usam com luva, enfim, mas só para deixar claro para vocês, mas isso daqui é completamente normal, comum, em todas essas lanternas ultra potentes, isso daqui acontece. Vamos falar um pouquinho de preço, onde comprar? Meus amigos, está com estoque nacional no AliExpress Brasil, vou botar o link aqui embaixo, tem como comprar e já receber direto sem risco de tomar taxação, sem risco de parar na alfândega, ficar lá um tempão, tudo mais, não, envio direto do Brasil, direto para a sua casa, frete grátis para ela, está rolando um pôrzinho de desconto direto no anúncio também, e ela está saindo hoje, exatamente nesse momento que eu estou gravando, aqui são dia 15 de agosto, está saindo por R$232,00, somando aí todos os descontos, caso você não consiga chegar nesse preço, entra no meu grupo de WhatsApp, canal do Telegram aqui embaixo na descrição, principalmente no Telegram, que lá você pode pesquisar pelo histórico o Urcus TD01 e você vai encontrar a oferta dela lá com todo o passo a passo para chegar nesse valor. Mas lembrando, tá gente, que você ainda pode pegar mais barato, porque a partir de agora segunda-feira, dia 19 de agosto, vai entrar uma boa promoção, uma ótima promoção no AliExpress e você vai conseguir botar cupom de desconto aqui nessa lanterna e pode baixar ainda um pouco mais também o valor dela. Então caso você tiver interesse realmente em comprar, vou botar o link da loja oficial da Urcus aqui embaixo e lembrando qualquer dúvida, qualquer dificuldade, os comentários estão aqui embaixo e também o grupo lá no Telegram para a gente dar o suporte para você caso você queira adquirir essa lanterna que na minha opinião, como eu falei para vocês, tenho várias, é a minha preferida de uma forma geral, usando tudo, apesar dessa daqui ser a mais potente, ela deixa de exagir muitos pontos como portabilidade, conforto de uso, não é a prova d'água, se cair pelo peso dela já faz um estrago aqui na lanterna, infelizmente, então assim, eu acho que a gente tem, pelo menos eu tenho uma nova favorita aqui que é o Urcus TD-01. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueçam, deixa aqui o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Estou indo nessa meus amigos, vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço, valeu e fui!